É bate e volta que eu falo aqui do povo, então é bate e volta, eu te bato, tu volta e depois te bato de novo Entende como eu faço no meio da sessão, eu te amasso com o microfone na minha mão Vou te perguntar uma coisa no caminho, já bati e não voltou, por acaso eu tô batalhando sozinho? Só tô perguntando e começar legal, o freestyle pesado sabe que tu passa mal Você não batalha sozinho na sessão, porque eu faço rap na minha improvisação Como é que pode aqui eu faço no R.A.P, mas tem tão merda que se batalhar sozinho ainda consegue perder Aí meu irmão, tá ligado tranquilão, você faz rap aqui nessa função, você faz rap na função Tá pior que homem deserto, vendo viragem e vivendo ilusão Pô legal, então cê sabe que eu faço rap em cima do instrumental Como é que pode aqui nessa verdade, só que no meu rap eu faço a ilusão se tornar a realidade Já que não, sabe por que não mano? Como é que no freestyle você sabe te matar todos meus planos? Sabe por que eu faço descarrego? Eu faço aqui a ilusão se tornar o seu próprio exadelo Não entendi o que cê falou, mas tranquilo eu vou puxar o do freestyle sem pudor Aí você já vê que eu passo frio, te matando na minha frente, porque pra mim cê nem é MC Ah eu não sou MC, bem legal, como é que no freestyle você sabe você passa mal? Cê tá mó tempão lá, aqui na base, só que cê esqueceu que rap sempre presa a igualdade Aí 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 Você rima mó tempão e acha que é bom Como é que no freestyle você sabe que aqui saiu do tom Sabe por que não mano? Eu vou te gastar agora E no freestyle você sabe, sabe que é uma revigora Nada vê se eu rimo a mó tempão Você mesmo acabou de falar que hip hop é união É a mesma coisa, é a igualdade nesse momento E não importa se eu rimo a mais ou a menos, tá certo Hip hop é união Vou constituir rimando desse jeito o nego vai te desunir Quem entendeu? Rima mó o pacarata E no freestyle você sabe que agora tu me compara Olha só meu mano, faça o seu caminho É que eu não dependo dos outros pra desunir Que eu faço aqui sozinho Entende que eu faço o caminho sozinho Você não entende isso que não é só um só cabelo Você faz o caminho sozinho na moral Só que nessa história agora eu boto um ponto final Acabou Você entendeu como é que é aqui E no freestyle você sabe que é fraquinho que tu vai cair Você bota um ponto final, fazer freestyle e eu mereço Só não esquece que todo final tem um novo começo Então eu pego isso, faço um GTA Porque sinceramente agora pra você não... Todo final tem um novo começo improvisando É por isso que eu começo sempre te amassando Você entendeu que eu vou falando? Como é que eu vou falando? No freestyle pesado eu já chego improvisando Não começo a minha maçana, não começo a minha maçana É diferente você terminar no final só tentando Entende como eu faço? Eu falo aqui pro povo O final é um novo início, eu sou o seu final de novo Você pode até fazer de novo, eu sou coerente Você vai renascer só que eu te mato aqui novamente Você entendeu meu mano, eu vou te falar O freestyle pesado sabe que tu não vai aguentar Olha só que você falou que eu posso até fazer de novo Por isso eu vou explicar porque que você é babaevo Pra você ver que eu faço a disciplina Só não esquece que o mais baixo um dia já esteve lá em cima GTA e Almirante Almirante, GTA Barulho, quem gostou da renda do freestyle do MC Almirante? Mão pro alto, barulho, para GTA Pra confirmar MC, GTA Almirante